Aliando aulas teóricas e ambulatório prático, o curso capacita médicos a orientar, diagnosticar e tratar pacientes de maneira individualizada e utiliza três pilares para nortear os estudos dos alunos. São eles, nutrologia, prática ortomolecular e equilíbrio hormonal, além de contar com um exclusivo ambulatório de reposição hormonal em seu programa.